Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o Salmo 11, que começa já no verso 1, afirmando que no Senhor me refugio. Vem aqui o mesmo conceito que analisamos no Salmo 10, de que Deus é a nossa proteção, é o nosso escudo, é o nosso refúgio. De nada adianta fugir para os montes, Deus é o nosso refúgio. O Salmo diz que, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o refúgio, o meu refúgio vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso refúgio está no Criador, não adianta confiar em coisas feitas pelos seres humanos, nem mesmo nas grandes obras da natureza. Podemos confiar no Criador. O verso 3 diz, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Bem, a resposta é manter-se firme pelo que é certo. Vivemos uma sociedade em que realmente os fundamentos estão sendo corroídos, destruídos, valores, princípios estão sendo deixados de lado, mas nós temos que nos manter firmes pelo que é correto. Temos que nos pautar pelos valores e princípios da palavra de Deus. E mesmo que todos abandonem esses valores, nós como cristãos devemos mantê-los, devemos viver por eles. Verso 4 O Senhor está em seu santo templo. Entrem no santuário de Deus pela fé, em oração. Saiba que em todo momento lá está o Senhor Jesus intercedendo por nós no templo celestial, no santuário celestial, nunca nos desamparando. Verso 4 ainda Davi volta a afirmar que Deus vê tudo. Não podemos, então, fugir de seus olhos. Ele é onisciente. E como é bom saber que ele está o tempo todo nos acompanhando. Verso 5 O Senhor ama o justo e odeia o pecado. Essa distinção é bem clara na Bíblia. Deus, ele não odeia o pecador. Odeia o pecado, porque o pecado destrói o pecador. Verso 7 O Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Essa é a grande esperança e a maior motivação dos santos, dos salvos, dos redimidos. Um dia, ver a face de Deus. E essa promessa é muito clara quando lemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Termina afirmando essa verdade. De que um dia veremos a face do nosso Criador. Essa é a nossa grande esperança. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.